Música Minha alma de sonhador, queria ver o mundo. Veste o homem sempre lutar, uma vida inteira. Se esse poeta e cantor, e conseguiu tudo, e hoje é Cristo. Com o mesmo olhar, essa criança já não sou, mas sou lá no fundo. O mesmo de sempre, no mesmo caminho, de olhar e do ser-te, como era impedido. O mesmo de sempre, pela mesma estrada, no amor, na amizade, na dor, na saudade, não muda em nada. Vamos começar o teu caso. Obrigado, obrigado. Hoje tanto tempo passou, desde a minha infância. E o que por fora mudou, não mudou por dentro. O mesmo de sempre, no mesmo caminho, de olhar e do ser-te, como era impedido. O mesmo de sempre, no mesmo caminho. O mesmo de sempre, no mesmo caminho, de olhar e do ser-te, como era impedido. O mesmo de sempre, pela mesma estrada, no amor, na amizade, na dor, na saudade, não muda em nada. O mesmo de sempre, no mesmo caminho, de olhar e do ser-te, como era impedido. O mesmo de sempre, no mesmo caminho, de olhar e do ser-te, como era impedido. O mesmo de sempre, no mesmo caminho, de olhar e do ser-te, como era impedido. O mesmo de sempre, pela mesma estrada, no amor, na amizade, na dor, na saudade, não muda em nada. O mesmo de sempre, pela mesma estrada, no mesmo caminho, de olhar e do ser-te, como era impedido.